Hoje é dia 24 Aqui é o rio Nós estamos na entrada de uma das cavernas Mata Esse aqui é o palmito? Aqui é pequenininho Você usa só essa parte dela Você derruba uma árvore inteira Ele é grande Você derruba toda essa árvore Só aquela ponta lá Só a pontinha lá em cima Por isso está proibido O palmito Então esse aqui é o palmito Jussar Então o aproveitamento é só da ponta Só aquela parte verde lá A parte verde Então é só tirar aquela pontinha Ninguém vai notar Eu queria pegar um sacão do trabu Cadê a mãe? Vamos subindo Olha o palmito Olha o palmito Aquela pontinha lá em cima Lá que o tiro Aquele que a tia falou que tinha 15 anos Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sabe devagarzinho pisando na madeira Vamos subindo Cuidado com essas pedras aqui Está barro aqui Eu vou desligar um pouquinho Essa cachoeira é que sai de dentro da caverna Que a gente vai entrar Sai de dentro da caverna? Ela sai de dentro da caverna Olha Vou desligar um pouquinho Para filmar lá dentro da caverna